O herói grande do meu Deus Seu aniversário que nada é Que barro ele usa, planta na terra Que se apaga calça nos seus pés Quantos metros tem a sua casa Em qual barro dá aquele irmão Qual o valor do seu patrimônio Qual o valor do seu professor Ele estudou a economia E em que ele é mais que baixar Na palma das mãos Sobre as vagas do mar Em cima do teu nome Cada estrela do céu E ama ele cantar a sua glória Ninguém é bom de tudo E tudo ele tem Não aceita sofrer que o trem Eu sei que ele vai descer É, como um do outro e da trada Tudo é seu Então pro lado é o tamanho do meu Deus Ele não tem, ele é o próprio poder Por isso agora é dele O domingo é dele O grande é que é ele É tudo bem É por ele, é pra ele, é por ele É tudo bem Estou aqui por ele Eu brindou para ele A conversa dele Quem falou foi ele E quem não concorda com o que ele vai Vai reclamar a ele Glória a Deus Aleluia 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 Glória a Deus Glória a Deus Não querem mandar a sua glória A ninguém É bom de tudo E tudo ele tem Não aceita sofrer que o trem E o trem Ele vai descer Eu, o dono do ovo e da trada Tudo é seu Ele não pula meu O caminho do meu Deus Ele não tem, ele é o próprio poder Por isso agora é dele O domingo é dele O grande é que é ele É tudo bem É com ele, é pra ele, é por ele É tudo bem Estou aqui por ele Eu brindou para ele A promessa dele Quem falou foi ele E quem não concorda com o que ele vai E quem não concorda com o que ele vai Vai reclamar a ele E quem não concorda com o que ele vai Por isso agora é dele O domingo é dele O grande é que é ele É tudo bem É tudo bem É com ele É com ele, é pra ele, é por ele É o que ele vai